O Celso Marques é o sortudo que levou pra casa primeiro prêmio no último domingo. E eu tô aqui com ele. Me fala, tá feliz? Eu tô feliz, né? Porque, pô, o São Paulo de sorte deu felicidade pra mim. Eu chego na banca, pego dois assim pra fazer. Vamos então lá conhecer essa banca de sorte que passou a sorte aqui pro Celso. Eu tô com o revendedor da sorte, que passou a sorte pro Celso. José, me conta, qual é a sensação de dar prêmio principal? A sensação é ótima, entendeu? Premiando, cada ganhador que vem aqui na banca Santa Maria será sorteado, com certeza. Saiu vários prêmios aqui, principalmente o giro da sorte, sempre premiando. Venha pra cá, banca Santa Maria, tatuapé para São Jorge. Então receba das mãos da Kézia Mendes, vale presente de 500 reais. Vamos comemorar, êêêê! O que que precisa fazer pra ter sorte assim igual você e levar um prêmio desse pra casa? Comprar e sorte. São Paulo da sorte, a sua felicidade é? Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.